Mais um vídeo aqui no canal Clube Artinhos e nesse vídeo galera é o seguinte, acabei de fazer um vídeo que saiu no ar hoje dia 29 de agosto de 2022 sobre pessoas que não conseguem ser aprovado no cartão de crédito e aí ficou bastante longo, não deu tempo de eu falar mais coisa agora eu vou falar sobre o ESCR, o histórico ESCR, que já tem vídeo sim, mas aí me fazem pergunta como é que vai ter acesso ao histórico ESCR e também galera é o seguinte, tentar falar para vocês para tentar evitar, ou seja, que vocês evite entrar no SPC Serasa você que quer manter o seu cartão de crédito ou ter o seu cartão de crédito, ok? e aí a única coisa que eu vou exigir é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho seria bom você clicar lá, inscrito lá, todas, que é todas, o vídeo que saiu no canal Clube Rádio News no YouTube vai te avisar e aí você deixa o seu like, o seu dislike, se você não gostar do vídeo, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum o seu comentário, a sua pergunta, é sempre eu escolho os bons links de cartão de crédito para ficar lá na descrição também nos comentários fixados para você pedir o seu cartão de crédito empréstimo pessoal inclusive tem até o curso também para você ser aprovado no cartão de crédito galera, é o seguinte, vamos lá, me perguntam sempre, tá, como é que vai ter acesso ao ESR porque agora não está mais conseguindo ter acesso ao ESR pelas contas bancárias aí vamos lá, então, falar sobre ESR, mas também vou falar sobre, galera, o seguinte, no vídeo anterior, conforme eu falei para pessoas que não é aprovado no cartão de crédito, ou até mesmo não tem limite, aí não aumenta o limite, o limite é muito baixo falo o seguinte, galera, evita entrar na renda de imprensa com qualquer coisa, por exemplo, não é só de banco não evita entrar na renda de imprensa com boletos de pagamentos atrasados, por exemplo, o seu empréstimo pessoal o seu financiamento da sua casa, o financiamento do seu automóvel, a sua faculdade, a sua universidade qualquer tipo que está no seu CPF, evita pagar com atraso, inclusive as contas de consumo para você não entrar na renda de imprensa e aí você não ter o seu sonhado cartão de crédito ou até mesmo os seus aumentos de limite, ok? E o seguinte, e qualquer erro que você fizer em instituição financeira, vai lá para o ESR e aí dá um mau histórico mesmo que você pague com atraso, vai estar lá escrito lá os dias de atraso que você atrasou para pagar aquela conta, aquela dívida, e aí vai dar um mau histórico ESR, ok, galera? Também, o que ajuda muito também é você aceitar o cadastro positivo sempre é muito bom, porque assim que você paga um boleto o banco tem alguns dias para poder enviar para o cadastro positivo então o score é aumentar, lembrando que o score não é o fator essencial alguns bancos não dá nem ênfase para o score, vai dar uma olhada lá para ver se você está na de imprensa ou não, ok? Bom, para você entrar no ESCR, é o seguinte antigamente você conseguia entrar pela sua conta bancária escrito registrado você clicava ali e aí te levava um procedimento muito simples você entrava lá dentro para ver o seu histórico agora não é mais, agora você tem que entrar pelo GOLB, ok? eu vou deixar o link lá na descrição, você vai clicar aí você vai levar para você entrar dentro do ESCR, ok? para estar escrito lá, você vai entrar dentro do seu ESCR lembrando que é diferente, é banco central, mas é diferente de fazer reclamação na reclamação do banco central, qualquer instituição financeira você já pode ir direto pelo banco central mas para você ver o seu registrado agora é pelo GOLB então você tem que estar cadastrado no GOLB, ok? e aí você cadastrado nesse GOLB.com você vai ter acesso ao seu registrado e aí você vai ver todo o seu histórico lembrando que não adianta, não é necessário você ver mas se você quer dar uma olhada para ver se você ficou devendo em alguma coisa enfim, você dá uma olhada para ver o que é que está lá dentro o que está lá dentro é simplesmente todas as suas contas digitais que você tem, ou todas as suas contas bancárias tanto digital quanto tradicional também tem todos os seus cartões de crédito também tem os seus empréstimos pessoais tem os seus financiamentos que você tem de automóvel, de imóvel tudo está lá passou, é instituição financeira bancária? é? então passou 200 reais? passou? então está lá no ESCR, tudo isso para você ver só que o seguinte, não está o total do seu cartão de crédito não está, de jeito nenhum, se você tem um limite de 10 mil não está lá o limite de 10 mil mas se você tem 20 cartões de crédito, está lá que você tem 20 cartões de crédito então não fala o limite de cada cartão de crédito no entanto, se você usar aí fala o que você usou o que você usou e o que você pagou e já o financiamento também é a mesma coisa o financiamento já fala o valor vamos dizer assim, se você tem um financiamento aí de um imóvel de 500 mil reais vai estar lá, que você pegou 500 mil reais e vai estar as quantidades de parcela que você vai estar pagando, tá bom? e aí vai estar a data que você tem que, que pagou nesse caso que vence, data X e você paga no dia X por exemplo, venceu no dia 1º você pagou no dia 1º, vai estar lá venceu no dia 1º, você pagou no dia 1º mas se venceu no dia 1º, você pagou no dia 10º vai estar com atraso, vai estar lá um juros embaixo do quanto você pagou o prejuízozinho que você deu e se você fizer a cor tudo isso vai estar escrito lá no ESR, tá? então pra isso você tem que acessar o blog que eu vou deixar o link lá na descrição pra você clicar e acessar se você quiser o ESR muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte para todos nós